Cada pessoa é única e aprende do seu jeito. Por isso, o Sesc Cidadania criou o Supermédio, um programa de aprofundamento focado no indivíduo e seus resultados em Enem e vestibulares. Com acompanhamento personalizado, alunos se aprofundam nas áreas de maior dificuldade, enfrentando desafios com mais confiança e sucesso. As matrículas já estão abertas com vagas limitadas, então matricule-se já pela Secretaria do Sesc Cidadania. Você não aguenta mais ficar sentado em casa pensando no que fazer. Seu currículo anda sem graça, te deixando inseguro em entrevistas de emprego. Então levante e abra a janela. Não essa, essa aqui. E faça seu curso superior com quem entende de mercado de trabalho. É só acessar geo.senac.br e participar do processo seletivo. É tudo online, pois vivemos no futuro. Se inscreva para o vestibular 2021-1 da Faculdade Senac e dê play no curso que te faz superior. Saia do ritmo do mercado e crie seu próprio ritmo de negócio com os cursos de MBA da Faculdade Senac. MBA Senac, superior no ensino e no mercado. Olá, boa tarde. Abrindo as portas das oportunidades para cada um de nós, nós estamos aqui começando o nosso aulão online. Um projeto que com certeza vai mudar aí a sua vida, a sua história. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este Vem Enem. Juntamente, a integração entre o Sesc Cidadania e a Faculdade Senac Goiás. Eu, professora Ionara, coordenadora dos cursos da área de gestão da Faculdade Senac Goiás, quero aqui dar as boas-vindas, pedindo um pouquinho aí de desculpas para vocês pelo atraso. A gente estava fazendo os últimos ajustes, mas, acima de tudo, preparando o melhor para você. Porque você merece. Eu quero dar as boas-vindas também para todos os colegas, colaboradores do Sesc Cidadania que estão presentes, acompanhando aqui esta nossa aula. Também quero dar as boas-vindas para todos os colaboradores do Senac, de forma especial, a nossa diretoria, coordenações, todos os professores. E também para você que não participa aí, não do Sesc Cidadania e também da Faculdade Senac. Você que é um aluno externo, mas que está aqui abraçando essa oportunidade. Porque adquirir conhecimento na véspera de uma prova que é muito importante para a nossa vida, somente Senac e Sesc para promover aí essa oportunidade, não é? Então, nós queremos dar as boas-vindas. E antes da gente já começar a nossa aula, porque o nosso professor já está aqui, o professor Rafael vai ministrar a aula de hoje com bastante conteúdo para te ajudar, nós queremos falar um pouco do que está depois deste término aí dessa prova. Eu sei que você pode estar aí indeciso, observando as situações, talvez com muitos desafios pela frente em qual carreira escolher. E é por isso que eu estou aqui hoje, para fazer esse convite para escolher Faculdade Senac Goiás. Primeiramente, porque, como nós já falamos aí no vídeo, você tem que escolher aquela que te faz superior. Superior no sentido de se destacar no mercado de trabalho, de poder trazer soluções diante de tantos desafios que nós estamos encontrando, seja em qualquer área. Na área da tecnologia, na área da gestão, na área do design, na área da estética. Então, são oportunidades que a Faculdade Senac hoje está aqui. E eu, com toda alegria, quero falar um pouquinho só para você usar aí da sua atenção, espere, para eu falar um pouquinho só da oportunidade dos cursos de administração e gestão comercial. Que são cursos extremamente importantes para quem quer trabalhar nessa área, para quem quer abrir o seu novo negócio, quem pensa em ser aí um gestor. Então, estou aqui para falar também que é extremamente importante você escolher a Faculdade Senac, porque ele traz esse diferencial de prática, de tecnologia, de inovação e, principalmente, te formando vinculado à oportunidade, porque nós somos o Sistema S, né? Estamos ali vinculados com a Fé Comércio. Então, eu quero fazer esse convite para você. O nosso diferencial é, primeiramente, fazer com que você se destaque, porque você está trabalhando ali com a prática, com professores extremamente qualificados e atuantes na área. Em segundo, porque nós temos diferenciais de preço. Sim, é verdade, nós temos várias políticas de desconto e eu já convido você que já está aí se interessando em continuar com essa marca Senac, porque, com certeza, fazer a diferença no seu currículo é ter a marca Senac no seu currículo, né? Então, você vai escolher e vai entrar no nosso site para ver também as nossas políticas de desconto. Além de tudo, pode ser também que nós tenhamos aqui nessa aula de hoje pessoas que já têm uma graduação, que estão acompanhando o seu filho e têm interesse de fazer aí um MBA. Sim, para você perceber, então, quanto que Senac se preocupa com a qualificação. Então, nós temos os nossos MBAs na área de Marketing, na área da Informática e também na área de Projetos Sociais. Tudo isso você vai poder conferir também no nosso site. Então, fica aqui o meu recado para você que quer escolher a administração, assumindo esse desafio de trazer essa sustentabilidade para as organizações, principalmente diante de um tempo de pandemia. Com certeza, você vai fazer a diferença aí na sua carreira escolhendo a Faculdade Senac Goiás. Então, vamos que vamos. Vamos ao que interessa. Eu já deixo aqui o meu abraço e não saia aí dessa live. Esperamos que você também participe nos outros dias, porque nós temos, não somente nessa semana, mas também na próxima semana, tudo para que você seja realmente aprovado e também tenha sucesso nos seus projetos. Tá bom? Eu me despeço por aqui. Vou passar a palavra para o professor Rafael e nós estamos à disposição. Procure Faculdade Senac Goiás lá no nosso site. Até mais. Professor Rafael, boa tarde, seja bem-vindo. Você não aguenta mais ficar sentado em casa pensando no que fazer. Seu currículo anda sem graça, te deixando inseguro em entrevistas de emprego. Então, levante e abra a janela. Não essa, essa aqui. E faça seu curso superior com quem entende de mercado de trabalho. É só acessar go.senac.br e participar do processo seletivo. É tudo online, pois vivemos no futuro. Se inscreva para o vestibular 2021 barra 1 da Faculdade Senac e dê play no curso que te faz superior. E aí Você melhor tentar, você melhor fazer tudo para a hora. Você melhor tentar, você melhor perder, você melhor perder. Você melhor tentar, você melhor perder. Saia do ritmo do mercado e crie seu próprio ritmo de negócio com os cursos de MBA da Faculdade Senac. MBA Senac Superior no ensino e no mercado. Cada pessoa é única e aprende do seu jeito. Por isso, o SESC Cidadania criou o Supermédio, um programa de aprofundamento focado no indivíduo e seus resultados em ENEM e vestibulares. Com acompanhamento personalizado, alunos se aprofundam nas áreas de maior dificuldade, enfrentando desafios com mais confiança e sucesso. As matrículas já estão abertas com vagas limitadas. Então, matricule-se já pela Secretaria do SESC Cidadania. Olá pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos com muita força de vontade para a gente fazer aí as últimas revisões que a gente precisa. Espero que tudo se encaixe aí da melhor maneira para vocês, né? Estamos aqui juntos, SESC e SENAC, nessa parceria honrosa e maravilhosa, para fazer com que a gente consiga discutir aí as principais tendências da prova ENEM. Então, preciso agradecer a todo mundo, preciso dizer que é muito importante que a gente tenha esse projeto que vá abranger, que vá ser além do que a nossa comunidade pode visualizar, do que a nossa comunidade pode vislumbrar. E eu quero agradecer a todos os nossos gestores, a todos os nossos coordenadores por essa parceria. Para começar, então, hoje nós vamos discutir algumas questões relacionadas à prova de redação. E a gente sabe como que a prova de redação é importante e como que ela tem uma nota bastante ampla em relação a todas as outras frentes de atuação, em relação a todas as disciplinas. Então, por conta disso, a gente fez uma seleção aqui daquilo que a gente acredita que sejam os pontos cruciais. E aí, a partir dessa situação, nós vamos passar para vocês essas nossas impressões. Para começar, eu sou professor de língua portuguesa e, como vocês sabem, professor de língua portuguesa, literatura, está aqui tudo muito próximo. Então, eu quero começar com vocês lendo um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é um poema muito significativo ainda, embora tenha sido escrito lá no outro contexto histórico. É um poema extremamente significativo para tudo que a gente vivencia na atualidade. O título do poema é Congresso Internacional do Medo. E aí, ai, professor, que coisa estranha o senhor falar de medo logo agora, nesse início. Mas é exemplo do que eu quero mostrar para vocês, que o texto, a redação, dissertativa argumentativa para o Enem, ela precisa ter um ciclo, um caminho que o texto vai percorrer. E esse ciclo precisa ser encerrado a partir daquilo que é apontado na introdução. Eu quero começar com vocês com esse poema. E lá no finalzinho, eu quero mostrar para vocês como que a gente conseguiria articular essa obra, né, prima aqui da literatura, a um texto dissertativo argumentativo para o Enem, tá certo? Então, vamos começar fazendo aqui a leitura do poema. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois, morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. É, professor, é um poema um tanto quanto aterrador para esse momento, né? E realmente, nós estamos todos com medo. Vocês como estudante, nós como professores, toda a comunidade, todo mundo que tem um pouco de bom senso e um pouco de discernimento, de sabedoria, um pouquinho assim, tá com medo de todo esse cenário, de todas essas situações. Mas uma maneira de a gente conseguir vencer isso é a gente passar a enfrentar as coisas da maneira que se deve. E a gente só consegue enfrentar as coisas da maneira que se deve quando a gente se livra desse medo e a gente passar a cantar aquilo que é digno do nosso preparo, né? Aquilo que é representativo do nosso preparo. E é por isso que nós, Sesc e Senac, estamos nessa parceria para ajudar vocês a perderem um pouquinho desse medo e, a partir disso, a gente conseguir os melhores resultados juntos. Então, no primeiro momento, o que a gente precisa apontar aqui para vocês é o que é isso que as pessoas chamam de monstro, que é essa coisa monstruosa, absurda, aterradora, preocupante, que é essa prova de redação. A prova de redação do Enem é pela modalidade dissertativa-argumentativa e eu queria que a gente refletisse, que a gente começasse refletindo sobre o que é dissertativo-argumentativo, certo? Então, é o seguinte, dissertar significa falar sobre, comentar. Então, é sinônimo de exposição. E argumentar tem etimologia ligada a trazer à luz, a elucidar um determinado ponto de vista. Então, o texto dissertativo-argumentativo, aos moldes daquilo que é cobrado no Enem, é um texto que apresenta para nós a possibilidade de que você fale sobre um determinado assunto, expõe um determinado assunto e, a partir disso, expresse o seu ponto de vista. Então, quando você tem isso em mente, obviamente, tudo fica mais tranquilo para você, porque a gente fica com essa situação, nossa, é muito monstruoso, nossa, como é que é isso, né? É assustador a gente ter aí essas percepções do que é a prova. Todo mundo fica falando que é difícil, que é fácil. A gente tem todas essas situações, esses monstrinhos que a gente vai criando ou que vão colocando nas nossas mentes, né? Então, um texto em modalidade dissertativa-argumentativa pede que você analise uma determinada situação, então, exponha uma determinada situação, geralmente um campo muito problemático dentro do corpo social, é isso que o Enem faz com a gente, ele coloca os estudantes para refletir sobre um campo problemático dentro da sociedade e, a partir disso, a gente precisa que, depois de identificar isso como um problema, depois de entender que esse problema tem causas, tem consequências, tem situações X e Y que ampliam, tem situações X e Y que já foram tomadas, né? Providências que já foram tomadas, mas que talvez não conseguiram chegar àquilo que seria o nível de solução com eficiência, você apresenta uma proposta de intervenção. Então, por conta dessas situações, a gente precisa entender algumas noçõezinhas básicas sobre o texto, o texto dissertativo-argumentativo. Então, essas noções básicas, elas vêm pelo seguinte, primeiro, não posso fugir ao tema, isso é básico. Se eu estou lá fazendo a minha prova e eu consigo, a partir daquilo que as falas apresentaram, uma noção temática que seja diferente daquela que a gente prevê, a gente está com problema. Então, eu preciso ter um afunilamento da minha discussão, daquilo que eu pensei a respeito daquele tema. Não posso fugir ao tema. Também, não posso, é completamente impossível que, ao lado disso, eu também não escreva um texto na modalidade dissertativo-argumentativa, um texto que não corresponda a essa tendência de gênero, a essa construção de gênero. Então, isso é básico. O que se espera de mim? Que lá eu escreva um texto dissertativo-argumentativo e que, ao lado desse texto dissertativo-argumentativo, eu tenha uma contemplação daquilo que foi levantado no campo temático. Essas são duas possibilidades que nos levam a nota zero. Além disso, a gente tem também o fato de que textos com menos de sete linhas recebem nota zero de imediato. Textos que apresentem algum tipo de rasura ou algum tipo de desenho ou de impropério que possa ofender a banca, que possa ofender os corretores ou que possa ofender o exame de uma maneira geral também merecem ou também levam, recebem a nota zero. Pessoal, então, esclarecidas essas noçõezinhas básicas, tem uma dica que eu considero que seja essencial, que eu sempre falo para os meus alunos que eles precisam promover, que é a seguinte, precisamos ter muita atenção à grade de correção do ENEM. Isso é essencial. Eu não estou falando isso só por uma questão de ser ENEM. Eu estou falando isso porque todos os programas, todos os processos, todos os processos de seleção, todos os vestibulares têm sempre uma grade de correção e essa grade de correção, ela acena para aquilo que está sendo esperado. Então, o que é que se espera de mim? O que é que se espera de mim naquela conjuntura? O que aquele processo seletivo espera de mim é o que, certamente, a instituição de ensino vai colocar lá na grade. Então, a gente tem aí todas essas possibilidades. Eu acho muito importante, muito importante mesmo, que todo estudante tenha condições de acesso, tenha vislumbre ali daquilo que a grade de correção está solicitando dele. Por que isso é importante? Porque, ao lado dessas possibilidades, a gente tem o entendimento tanto do aluno, que é o seu primeiro corretor, o aluno tem que ter isso em mente, ele é sempre o seu primeiro corretor, quanto do corretor, quanto ali figura que vai nortear o processo de delimitação da nota por parte do aluno. Então, para falar um pouco sobre essas questões, eu queria que a gente pensasse primeiro na estrutura e, na sequência, a gente falasse um pouco sobre a grade. Vamos discutir um pouquinho sobre a grade, até para desmistificar algumas questões aí que são básicas, que podem até soar como batidas, mas que é importante que a gente retome. Então, é o seguinte. Primeiro, o texto dissertativo argumentativo para o Enem, ele te solicita uma escrita de, no máximo, 30 linhas. Então, não adianta que eu queira escrever mais do que isso, porque o campo de scanner lá, ele não vai me possibilitar isso, certo? Ele não vai possibilitar esse tipo de situação. Então, o que eu escrever abaixo daquela linha não vai estar lá. É muito importante que a gente esquematize o texto e que atribua uma visão, uma construção estética bastante plausível para aquele texto. Então, como é que a gente faz isso, professor? Se eu tenho 30 linhas, é muito importante que eu construa 4 parágrafos. Entre 5 e 6 linhas, 5 vezes 6 ali, a gente vai ter 30 linhas, mais ou menos, para encerrar. Professor, isso é uma obrigação? Não é uma obrigação. Mas nós, estudantes, professores, que tanto lemos, que tanto buscamos aí essas questões relacionadas à prova do Enem, a gente enxerga nos textos de nota máxima uma tendência maior nesse tipo de situação. Em textos que são escritos com 4 parágrafos e que, a partir desses 4 parágrafos, conseguem se estruturar dentro de uma construção estética bastante eficiente ali. É importante, sim, se preocupar com essa tendência estética. É preocupante, sim, ter... Preocupante, perdão. É importante, sim, que a gente tenha essas percepções. Eu preciso de um auxílio aqui com o passador. Certo. Então, como eu disse para vocês, é muito importante que a gente tenha essas atenções, que a gente tenha essas dimensões relacionadas à estrutura. Como eu disse, que a gente tenha essa dimensão do que está sendo cobrado na grade de correção e a gente vai fazer essas discussões em relação a isso. É muito importante que você entenda uma coisa. Eu sempre converso sobre isso com os meus alunos. Eu sempre deixo isso muito claro para eles. O texto dissertativo argumentativo para o Enem não é para você, coleguinha. Não é para você, campeão. O texto dissertativo argumentativo para o Enem é para que alguém leia. E esse alguém é um corretor que tem uma formação específica e que você sabe, até pelo convívio ali com seus professores de língua portuguesa, o que que necessariamente conseguiria levar, o que que necessariamente conseguiria fazer com que essa pessoa se sentisse agradada, né? Então, olha, você está escrevendo um texto que não é para você. O texto, todo o texto que a gente produz, ele tem um interlocutor, né? A gente produz para que alguém seja leitor ou para que alguém tenha ali uma determinada visão que é aquela que a gente quer transparecer. Então, o texto precisa disso, certo? O seu texto mais do que nunca. Então, você não precisa estar se sentindo grato ou agradado pelo texto. Você precisa agradar alguém e esse alguém é o seu corretor. Portanto, não sofra, principalmente agora de última hora, não sofra com essas últimas situações que a gente coloca, ah, mas professor, eu tenho alunos que sofrem, coitados, né? Eu fico morrendo de dó, professor, porque eu sinto tanta ineficiência naquela proposta de intervenção, eu sinto que aquilo não vai mobilizar. Infelizmente, é aquilo que está sendo solicitado pela grade, tá? Então, não sofra com isso, né? Deixe aí fluir, tá bom? Depois que você conseguir a sua aprovação dentro do campo universitário, né? Depois que você estiver no campo universitário, que você tiver uma formação universitária, você tenta mudar o mundo, né? Por enquanto, não tem como a gente fazer nada. Por enquanto, é isso mesmo que se espera de nós, né? É o mínimo que se espera ali desses apontamentos. Então, lembrando, seu texto não tem que agradar a você, tem que agradar ao seu corretor. Muita atenção às pegadinhas do tema, tá? Eu sempre falo para os alunos, tenham atenção a isso, no sentido de identificar palavras-chave do tema. Quando a gente teve o tema do ano passado, por exemplo, que fala sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, o que a gente viu? A gente viu alunos que identificavam o processo de democratização como uma via negativa, ou alunos que não entendiam que a democratização fosse uma pré-exposição positiva de crescimento ou de abertura de mundo, certo? É por uma questão de interpretação mesmo, né? Ali tem o campo de individualidade, né? Tem todas essas questões que estão relacionadas. Mas, o que é importante? É importante eu ter a dimensão de que aquelas palavras-chave, elas têm um certo nível de relevância para ser ponderadas, para ser colocadas lá dentro do meu texto. Então, a partir do momento que você pegar o tema, que você identificar aquele tema, selecione as palavras-chave, esquematize conceitualmente, se possível, né? Vai depender, óbvio, do seu tempo ali, mas esquematize, se possível, como que essas palavras-chave, elas traduzem ali os conceitos do que realmente está sendo cobrado em relação ao tema, tá certo? Então, faça isso, né? Para evitar aí essas pegadinhas do tema e para definir esses rumos da sua redação de maneira clara e estratégica. Então, num primeiro momento, eu quero que a gente pense sobre a coletânea, que agora está lá no meio da prova. Quando a gente pega aquela coletânea do Enem, a gente olha para aquela coletânea e fala, professor, é uma coletânea muito pequena, inclusive, professor, é uma coletânea muito minúscula em relação àquelas que os meus professores de redação passam ao longo do meu processo. Gente, isso é muito natural, vejamos bem, você está fazendo uma prova que se chama Exame Nacional do Ensino Médio, não é isso? Então, é óbvio que a coletânea tem que ser, sim, mais estratégica, tem que ser, sim, mais numérica, porque a partir dessa situação de ser uma coletânea mais estratégica, mais numérica, você vai colocar ali o seu ponto de vista, você vai inserir o seu conhecimento de mundo. Então, nas coletâneas anteriores, geralmente a gente monta, nós, professores, a gente elabora com um pouco mais de propriedade, com textos um pouco mais densos, exatamente para trazer aí para vocês essa dimensão de que vocês estão num processo de crescimento, né? Então, a gente usa isso. Na coletânea Enem, você vai ver muita estatística, muitos dados ali, isso é importante, é óbvio, tá? E você vai ver, geralmente, um texto que também acende para uma proposta de intervenção. Então, são três os campos ali mais pontuais daquilo que você vai conseguir vislumbrar na coletânea Enem. O primeiro texto, geralmente, vai trazer um aparato histórico, um apanhado histórico a respeito daquilo que o tema tem fomentado, né? A respeito daquilo que o tema tem apresentado. O segundo texto, geralmente, vai fazer essa discussão mais estatística, é um texto que vai se apropriar de uma área do conhecimento que vocês amam, que é muito importante também, que é a geopolítica, tá? E, na sequência, a gente vai ver um texto que assine para uma possível, provável proposta de intervenção, certo? A gente tem aí essas noções estruturais mais básicas. Sejam cinco textos, quatro textos, né? A gente tem aí todas essas questões. Esses três pontos básicos vocês vão ver. Aqui, a TV, eu preciso... Pessoal, a televisão aqui... A TV aqui... Sempre... Enquanto a gente organiza aqui, é rapidinho. Sempre, na sequência da coletânea, vocês vão encontrar lá a proposta de redação, o comando da redação. E aquele comando lá da proposta de redação, ela sempre... Ele sempre tem um apanhado padrão, certo? Ele sempre vai falar, olha, existe uma discussão a respeito de determinado cenário. E aí, eu preciso... Aí, cobra-se lá na proposta, né? A partir dos seus conhecimentos de mundo, a partir daquilo que é revelado ali, com relação àquilo que você apresenta, tá? A partir de todo o apanhado, selecione, relacione, organize, interprete, dados, fatos, opiniões e informações, construindo um ponto de vista a respeito de um determinado cenário, que é o cenário que está sendo problematizado, né? Que é o cenário que está sendo tematizado, certo? Então, a gente tem aí esse texto padrão para fazer esses apontamentos. Toda proposta de redação vai fazer isso. Tá. Na sequência de tudo isso, então, vamos entrar em cada ponto da grade de correção da redação ENEM, tá certo? Então, é o seguinte, eu queria que a gente pensasse que a grade de correção, ela é construída, ela é elucidada por cinco eixos que são centrais. Cinco eixos que são centrais. Então, o primeiro eixo que a gente tem como central, é o da competência 1, que cobra do aluno que ele demonstre domínio da modalidade escrita formal de língua portuguesa. Cada eixo desse vai avaliar o aluno de 0 a 200 pontos, certo? E cada nível desse vai ponderar ali, vai dar para ele a possibilidade de ampliar a nota de 40 em 40 pontos. Então, se na competência 1 ele atingiu o nível 0, é 0, óbvio. Na competência 1 ele atingiu o nível 1, é 40 pontos. Na 2, é 80 pontos. Na 3, é 120 pontos. Na 4, é 160 pontos. E na 5, no nível 5, é 200 pontos. Então, a gente tem aí essa possibilidade, essa dimensão, para que o aluno seja avaliado. Como ele é avaliado em cinco critérios, quando a gente coloca esses 200 pontos de cada competência vezes 5, a gente tem ali a possível nota 1000. Lembrando que os textos são corrigidos por dois corretores, certo? E esses dois corretores, ao final, não podem discrepar em mais de 100 pontos pontos de nota final, certo? E não podem discrepar em mais de 80 pontos de uma competência para outra, tá certo? Então, a gente tem aí essa condição organizacional. Os textos que apresentarem esse tipo de dificuldade, que discrepem nesses aspectos que eu falei para vocês, eles são levados para uma terceira correção, certo? Então, a gente tem aí todas essas possibilidades. Mas, olha, eu vou dizer para vocês que eu acredito que seja muito tendência, nesse ano, que mais do que nunca, eu vou dizer mais do que nunca, até porque, pelo que eu estou vendo nos últimos processos, a gente vai sempre definindo isso, né? E entendendo essas estratégias, vai ser mais complicado uma nota 1000. Mais uma nota ali em torno disso, sabe, ali acima de 900, talvez a gente tenha um número maior em relação aos estudantes anteriores. Eu acredito muito nos impactos... Ah, desculpe, gente. Número menor, porque eu acredito aí dessas questões, os impactos que a gente vai ter com relação às questões da pandemia, né? Então, assim, eu penso que vai ficar mais complicado mesmo e tudo mais. Eu penso que a gente tem que analisar o cenário e entender que nem todo mundo, talvez tenha tido acesso a aulas como essa, por exemplo, que consiga ali levar ao aluno que ele precisa efetivamente. Então, a gente sabe de todas as dificuldades organizacionais do Brasil diante da pandemia. Tá, voltando aqui então para a grade de correção, eu queria que a gente avaliasse esses itens centrais aqui que eu destaquei para que vocês, a partir disso, consigam aí a noção do que é preciso para alcançar a nota máxima de vocês, tá? O nível, na competência 1, que como eu disse para vocês, demonstrar domínio da norma padrão da língua portuguesa, da modalidade de escrita formal, né? Padrão ali da língua portuguesa, você é avaliado de 0 a 5. No nível 0, você não demonstra nenhum tipo de domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, tá? O que é não demonstrar isso, professor? É, talvez, escrever em língua estrangeira, né? Que a gente tem até um aparato de zerar o texto antes, se a gente identificar que o texto está predominantemente em outra língua, ou escrever de maneira que não se consiga alcançar nada sintaticamente, né? Nada organizacionalmente ali, com relação às orações, com relação aos períodos daquilo que está sendo colocado no seu texto, tá? Isso é o desconhecimento total da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. A gente não consegue identificar sujeito, verbo, objeto, numa sequência estratégica que seja inteligível. Você tira nível 1, ou seja, 40 pontos nessa competência, se você demonstrar domínio precário da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, tá? Então, o domínio precário é aquele que ainda se salvam algumas palavras, e essas palavras ainda se coadunam de uma forma que eu consiga salvar ali um determinado elemento ou outro. A gente tem aí essa possibilidade, você ficaria com 40 pontos. 80 pontos, ou seja, nível 2, se você demonstrar domínio que a gente julga como insuficiente. Professor, eu acho isso muito confuso. Entre o precário e o insuficiente, parece que tem uma proximidade muito grande, né? A gente tem ali uma dificuldade muito grande de conseguir assimilar. Pois é, o domínio precário ali, a gente tem diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolhas de registro e de convenções de escrita. Não que isso não se repita no nível 2, mas no nível 2 a gente tem um outro termo-chave, que é muitos desvios gramaticais. Então, a gente consegue ali, de maneira precária, fazer uma síntese daquilo que é mais problemático e saltar ali do que é total em todas essas dimensões para aquilo que é a possibilidade, uma possibilidade de se ter muitos dentro do próprio texto, tá? muitos desvios. E aí a gente chega na nota, no nível de competência 1, que é o nível mais pontual do Brasil, né? Que é o nível que a maioria das pessoas consegue alcançar, que é o domínio mediano da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. No domínio mediano, eu já tenho um texto que eu consigo identificar ali alguns dos desvios gramaticais, alguns problemas de escolha de registro, de convenções de escrita, mas eu consigo fazer com que aquele texto tenha uma legibilidade mais pontual, a gente tem aí isso de forma mais clara. A gente chega no nível 4 da competência 1, se demonstrarmos bom domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e poucos desvios de convenções de escrita, tá? Quando a gente fala de desvios gramaticais, a gente tá falando de todas essas possibilidades, é óbvio, de aplicação da gramática da maneira mais tradicional, né? Da maneira mais, talvez, trabalhada ali nas principais escolas. Então, a gente fala desses desvios gramaticais em questões de acentuação, né? Em problemas aí, de maneira geral. E os desvios de convenção de escrita, eles também acenam para todas essas possibilidades sintáticas, tá? A gente tem aí todo esse caminho. O aluno atinge nota máxima nessa competência e, olha, eu quero que a gente preste muita atenção nessa competência para a gente frisar um ponto que é crucial para nós. Vocês sabem que nós erramos de maneira geral. Às vezes, a própria gramática, ela não consegue nenhum tipo de situação ali de concordância entre os próprios gramáticos, entre os próprios estudiosos, não é isso? Então, ciente dessa tendência, quando os organizadores do ENEM pensaram, quando o pessoal da grade de correção foi pensar na estrutura dessa correção, a gente deixou... A gente é ótimo, né? Até parece que eu tava lá. 98? Meu Deus! Os organizadores, eles deixaram todas essas possibilidades de erro dentro da grade de correção também. Tá vendo isso? O que significa isso? A gente erra. Gente, a gente acabei de errar agora, tá vendo? Então, a grade de correção, ela também diz isso pra nós, né? Ela também dá pro aluno a possibilidade de ter um errinho ou outro naquilo que ele vai apresentar. Então, a gente tem aí essa pressuposição. Então, demonstra excelente domínio da modalidade de escrita formal de língua portuguesa e de escolha de registro, com desvios gramaticais hoje de convenção de escrita, sendo aceito somente como excepcionalidade e quando não caracterizar em reincidência. Às vezes, você esquece de colocar aquela crase lá, né? Uma determinada estrutura, sabe? E aí, você repete essa estrutura. É um probleminha só. Eu vou deixar de te dar mil por causa disso? É óbvio que eu não vou deixar, né? A gente sabe disso. Então, por conta dessas possibilidades, é que a gente dá essa liberalidade. Então, no nível 5, que é a demonstração de um domínio de excelência, você consegue apresentar isso mesmo errando, às vezes, uma vírgula ali que não comprometa a noção interpretativa da oração que você quer colocar, né? Esquecendo um acento ou outro. Às vezes, a pessoa vai escrever educação, escreve edução. Então, a gente tem essa liberalidade aí pra poder passar, né? A gente tem essa possibilidade. Tá. Você atingiu nota máxima na competência 1, quando a gente tá olhando o seu texto ali, a gente vai pra competência 2, que é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento pra desenvolver aquilo que a gente acredita que seja problematizado no tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Esse item é avaliado, novamente, né? Em cinco possibilidades, do nível 1 ao 5. E aí, a gente tem algumas palavras-chave que são importantes pra gente entender qual vai ser a nota que você vai obter ali. Você vai receber nível 1, ou seja, 40 pontos, se apresentar o tema, tangenciá-lo ou demonstrar domínio precário do que é dissertativo argumentativo, né? Às vezes, o menino, ele até quer escrever um texto ali dissertativo argumentativo com determinadas preponderâncias, vamos dizer assim, mas ele acaba escrevendo um poema, uma crônica, né? Um artigo de opinião também que tá muito próximo. Então, a gente tem aí todas essas possibilidades de avaliação. 80 pontos, então, nível 2, quando o estudante, ele desenvolver o tema, ou seja, ele discutir aquilo que tá sendo pontuado como problema, recorrendo à cópia dos textos motivadores ou apresentando um domínio insuficiente da modalidade textual dissertativa argumentativa, que é o que a gente espera no texto dissertativo argumentativo, que eu falei lá no início, né? Primeiro, comentar um determinado assunto, expor o assunto e, a partir disso, trazer a sua opinião e seu ponto de vista. Então, o texto dissertativo argumentativo precisa, pra construir isso, de proposição, que é a noção introdutória, a argumentação, que é o ponto de vista e, lógico, as visões ali de conclusão, as possibilidades de conclusão que você conseguir fomentar. Você tiraria nível 3, ou seja, 120 pontos nessa competência, se desenvolvesse o tema por meio de uma argumentação previsível e apresentasse o domínio mediano da dissertação argumentativa, com introdução, desenvolvimento ali, né? Argumentando e conclusão. A argumentação previsível te dá 120 pontos. Vejam bem como isso é maravilhoso pra nós, assim. É uma facilidade do que a grade de correção tem colocado aqui pra gente. Então, essa argumentação aqui de maneira mais previsível, né? Desde que você já não copie os textos motivadores, você já tem 120 pontos nessa competência. 160 pontos você alcançaria se desenvolvesse o tema por meio de uma argumentação consistente, apresentando o bom domínio da dissertação argumentativa, não é isso? Que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão certinhos, né? E, a partir disso, conseguisse, de uma forma ou de outra, organizar as ideias ali, de maneira que já fugisse objetivamente do que a gente comunga como senso comum. E você atingiria 200 pontos nessa competência, ou seja, nível 5, se desenvolvesse o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo, e apresentando excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, o que é o repertório sociocultural produtivo, professor? Eu sofro muito pra conseguir identificar isso, né? O repertório sociocultural produtivo é aquilo que, legitimamente, consegue fazer com que você, estudante, tenha escrito aquele texto, porque só você escreveria daquela maneira. Vamos pensar assim, tá vendo? Então, eu tenho um repertório sociocultural produtivo, quando eu consigo relacionar as ideias de maneira que eu consiga estabelecer uma determinada área de conhecimento com o meu problema, e isso indicia em mim uma projeção de que eu conseguiria escrever aquele texto daquela forma. Ou seja, é um diferencial que eu tenho em relação aos outros eixos, em relação àquilo que seria previsível, tá? Então, o repertório sociocultural produtivo é quando eu consigo entender que sociedade e cultura vivenciam, né? Vivenciam juntas, e dentro desses campos eu tenho forças, eu tenho estudos anteriores ou posteriores, eu tenho situações ali, áreas de conhecimento, que fazem o estabelecimento dessas relações, que fazem o estabelecimento disso, e eu consigo organizar isso de forma que eu surpreenda ali, que eu leve o meu corretor a entender que só eu conseguiria fazer aquilo do meu modo, certo? Na competência 3, então, nós temos a proposta de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, quando eu estou aqui na competência 3, o que é que eu verifico? Novamente, sou avaliado aqui dos níveis 0 a 5, porque eu tenho como tirar uma nota até 40 pontos na competência 1, porque eu consigo, talvez, identificar ali uma noção dissertativa no seu texto, mas aqui, na seleção do ponto de vista, talvez eu não consiga identificar isso com uma propriedade, né? Com aquela propriedade que se espera. Então, se você não apresentar informações, fatos, opiniões relacionadas ao tema, ou não defender um ponto de vista, aqui é 0, certo? Se você apresentar informações, fatos e opiniões pouco relacionadas ao tema, pelo menos passou ali próximo, né? E a gente até identifica certas incoerências, não defende um ponto de vista, mas está ali com uma relação mais ou menos próxima do tema. 40 pontos. Se você apresentar informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema, mas que sejam, de uma forma ou de outra, desorganizados, ou contraditórios, limitados àquilo que a gente vê nos textos motivadores, lembrando que a coletânea é o que, gente? São os principais discursos que se prevê, né? Aquilo que se vê ali de maneira mais geral, de maneira mais ampla nos textos. Então, se a gente conseguir vislumbrar isso, se a gente conseguir identificar isso, né? Se a gente conseguir identificar que o aluno está muito mais próximo da coletânea do que necessariamente aquele que se espera de ampliação desse discurso da parte dele, você fica ali com 80 pontos. 3, nível 3, 120 pontos. Se você apresentar informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema, mas limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados, em defesa de um ponto de vista, tá? Olha aí, gente. Limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados. Temos que tomar muito cuidado sobre isso, né? Até ontem ou anteontem, um aluno me perguntou sobre essa questão. Posso usar a coletânea, professor? Claro que você pode usar a coletânea. A coletânea está lá para servir ao seu discurso. Mas faça isso de uma maneira que ela realmente sirva o objetivo central do seu texto, tá? Faça isso de forma que se revele o seu ponto de vista ou que você tenha pegado aquilo para engrandecer o seu discurso, tá bom? A gente consegue fazer isso de maneira que se construa paráfrase, né? O que a gente não pode é deixar o texto todo escrito com palavras, com as minhas palavras, mas essas minhas palavras revelarem muito mais da minha leitura da coletânea do que necessariamente do meu ponto de vista. Então, eu posso usar a coletânea para engrandecer o meu texto, tá? Para engrandecer a minha discussão. Nível 4, se você apresentar informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema, de forma organizada, com indícios de autoria, em defesa de um ponto de vista. Lembra que eu falei agorinha, olha, só você conseguiria relacionar aqueles discursos de uma maneira que conseguisse revelar o seu domínio sociocultural aqui, né? Então, para ficar mais claro para vocês, a gente sintetiza dessa maneira. Indício de autoria é quando eu olho para o seu texto e eu falo, nossa, ele fez uma leitura ou ele fez uma análise aqui no texto que consegue revelar para mim realmente uma postura interessante, uma postura densa de conhecimento aqui da parte desse aluno, da parte desse candidato. Então, se eu vejo no texto indício de autoria, ou seja, se eu consigo identificar que aquilo acena para uma propriedade, acena para uma originalidade na organização e tudo mais, a gente tem aí essas questões. Nível 5, então, 200 pontos. Se o aluno apresentar informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema proposto, de forma coerente, de forma organizada, configurando a autoria. Então, eu olho para aquele texto e falo, olha, realmente esse texto aqui tem propriedade discursiva, né? O menino defendeu um ponto de vista e ele conseguiu passar por todos esses aspectos. Competência 4, então. Na competência 4, é cobrado o domínio dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é isso, professor? Domínio dos recursos coesivos, sobretudo, tá? Então, ao longo do nosso processo de formação, a gente estuda as orações, a gente estuda por que uma determinada conjunção gera um certo sentido, não é isso? A gente estuda por que colocar uma vírgula em determinado lugar constrói um tipo de oração. Então, a gente tem aí todos esses caminhos para conseguir diagnosticar que o aluno está argumentando. Então, a partir dos recursos que a língua disponibiliza para ele, a gente tem aí todas essas possibilidades de argumento que ele constrói. Então, você tiraria nível 0 se não articulasse as informações, ou seja, se eu olhasse para o seu texto e identificasse que nenhuma palavra se coaduna organizacionalmente ali com a outra. Você fica com o nível 1, 40 pontos, se articular as partes do texto de forma precária, ou seja, de maneira que não se revele ali. Eu até consigo identificar uma palavra ou outra, uma ou outra frase e tudo mais. E aí, talvez, uma oração assim, forçando muito a gente consiga chegar, mas é precário, não consigo ter uma ideia no campo geral. Articular as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações, e apresenta repertório limitado dos recursos coesivos. Isso é o nível 2, ou seja, erra muito. O menino precisa escrever, porém, que é uma conjunção adversativa, ele escreve portanto. Ele precisa de uma conjunção sequencial, ele usa uma outra conjunção que não tem nada a ver. Então, a gente tem aí esse sofrimento para o aluno organizar o texto dele. Nível 3, 120 pontos, se ele articular as partes do texto de forma mediana, ou seja, no nível médio, se você escrever de maneira mediana, você tira 120 pontos, né? Com inadequações e um repertório pouco diversificado de recursos coesivos. Nível 4, se você articular as partes do texto com poucas inadequações e apresentar o repertório diversificado de recursos coesivos, tá? Esse, geralmente, é aquele texto lá, quatro parágrafos, bonitinho, né? A gente consegue identificar os marcadores e tudo bem organizadinho ali. E o nível máximo é, então, aquele que te cobra que você articule bem as partes do texto e apresente o repertório diversificado de recursos coesivos, tá? Então, a gente identifica que o menino fez isso. Quando eu consigo vislumbrar no texto dele em pelo menos um momento dentro de cada parágrafo, ou seja, de maneira intraparágrafo, tá? Quando eu consigo identificar pelo menos um marcador coesivo, tá? E aí, a gente tem uma coisinha, né? A grade pede, olha, se o menino tiver em pelo menos um momento do texto um recurso coesivo intraparágrafo e em pelo menos dois momentos do texto, né? Interparágrafo ali, entre os parágrafos, um marcador coesivo de caráter argumentativo, a gente dá nota máxima pra ele. Mas eu nunca vi um texto de nota máxima que tivesse só um recurso coesivo dentro dos parágrafos, entendeu? Então, assim, vamos trabalhar isso com propriedade, né? Porque a gente precisa de muito mais do que isso. A grade te dá esse básico aqui, tá? Mas o texto nota máxima realmente não é o texto que vai fazer isso com você, não, tá? Não é o texto que vai cobrar só isso de você, não. E aí, a gente chega na última condição da grade de correção do Enem, tá? A gente chega na competência 5, que pede que o aluno elabore uma proposta de intervenção para o problema abordado. Gente, isso é muito importante que seja compreendido. Elaborar uma proposta de intervenção para o problema. Quantas vezes a gente pega texto que o aluno discute que o problema é governo e ele quer resolver com empresa privada sem nem ter ventilado sobre isso dentro da sociedade, né? Quantas vezes a gente pega texto que o aluno quer resolver melhorando escola, sendo que a problemática dele não tem nada a ver com a questão escolar, não tem nenhum tipo de apontamento nesse sentido, né? Ele não tem nada ali que seja colocado, que seja organizado ali de forma que os argumentos dele comprovem isso, né? Então, a gente tem aí essa possibilidade. Então, é o seguinte, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. A gente teve um momento aí da nossa história que a gente perdeu muito, né? Quando a gente não zera o texto por completo por desrespeito aos direitos humanos. Não tem nem como a gente fazer isso, mas é um processo. A gente tá também no processo de educação. A gente acredita no bem das pessoas, né? Por isso que a gente só vai zerar o desrespeito por direitos humanos na última competência, né? Pra não zerar o texto todo. Porque, afinal, como educador, né? A gente tem que pensar em tudo isso. A gente tem que pensar nesse futuro. Vamos acreditar que as pessoas podem mudar, né? E que elas vão aprender a respeitar o ser humano. Então, a gente tem aqui, ó. Elaborar uma proposta de intervenção. E elaborar essa proposta de intervenção falando que eu resolvo aquele problema que eu tematizei, que eu levantei ao longo do texto, né? E pra fazer isso, eu relaciono os meus cinco níveis com cinco possibilidades que eu tenho de construção da proposta de intervenção. Que é o que a gente vai chamar de elemento válido. Então, quando eu chego no final do meu texto, na proposta de intervenção, eu tenho que apresentar cinco elementos válidos pra que eu consiga a nota máxima nessa competência, certo? Então, eu preciso apresentar agente, ação, meios de realização, maneiras de realização, formas de realização daquela ação que eu propus, um efeito ou uma finalidade. Qual é o meu objetivo com aquilo? O que eu quero com aquilo? E, ao final, uma informação extra, um detalhamento, algo que vá além dessas quatro condições que eu coloquei anterior. O detalhamento pode ser de qualquer um desses itens anteriores. Então, uma informação extra a respeito de um desses itens anteriores. Você receberia nota zero nessa competência se não apresentasse proposta de intervenção ou se a proposta de intervenção não fosse relacionada ao tema ou sequer ao assunto. Você recebe nível 1, ou seja, 40 pontos se apresentar uma proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto ou ainda que apresente um único elemento válido. Às vezes, você colocou lá só fulano, o agente e aí não completou, certo? Ou só colocou a ação, não colocou os outros elementos válidos que a gente precisa. Você receberia 80 pontos, ou seja, nível 2, se elaborasse de forma insuficiente a proposta de intervenção relacionada ao tema ou se a proposta não fosse articulada com a discussão desenvolvida naquilo que você promoveu no texto ou ainda se a proposta apresentar só dois elementos válidos. Digamos que você tenha colocado que o governo deve agir para tal coisa. Então, a gente tem aí só esses dois elementos válidos. Nível 3, 120 pontos, se você elaborasse uma proposta de teor mediano, relacionada, articulada à discussão, mas ainda é fraca e apresenta só três elementos válidos. Três desses cinco que eu disse para vocês, agente, ação, meios, efeito ou finalidade, detalhamento. Nível 4 ou 160 pontos, se for uma proposta bem elaborada, bem organizada ali, relacionada com a discussão, ou tivesse só quatro elementos válidos, e tivesse só quatro elementos válidos aqui. E nível máximo, ou seja, 200 pontos, se você elaborar muito bem a proposta de intervenção, de forma detalhada, de forma que seja relacionada com o tema, articulada à discussão desenvolvida no texto, ou seja, uma proposta que consiga uma contemplação dos cinco elementos válidos. Ou seja, agente, ação, meios, efeito ou finalidade e detalhamento. Então, a gente vai encerrar por aqui essa nossa primeira parte. Vamos dar um tempinho para vocês tomarem uma aguinha, recuperarem as energias, para a gente voltar aqui e analisar uma última proposta de redação, uma última redação nota 1000, e finalizar com algumas dicas importantes para vocês, tá bom? Aguardo vocês até agorinha. O ENEM já está chegando, por isso preparei uma super dica para você. E a dica de hoje é para você controlar a sua ansiedade antes de fazer a prova. São três tópicos. O primeiro deles, mantenha a sua rotina normal. Aquela sua rotina de estudos, que você já está estudando até um período, a quantidade de horas. Mas lembra, se você está na véspera da prova, você precisa descansar. Não vai adiantar passar a noite inteira estudando. Senão, quando você chegar na prova, você vai estar mais cansado, mais ansioso e não vai ter um bom resultado. Então descansa. Segundo, evita aqueles alimentos que são estimulantes, como chá mate, energético, Coca-Cola, café. Esses alimentos deixam a gente muito mais ansioso, muito mais irritado, deixam a gente muito pilhado. E aí você não consegue se concentrar como você deveria na sua prova. E o terceiro elemento, respire. Toda vez que você estiver nervoso, preste atenção na sua respiração. Quando nós prestamos atenção à nossa respiração, nós diminuímos o nosso ritmo e aumentamos a nossa concentração. Mesmo que você esteja aí muito ansioso, essa ansiedade vai diminuir, vai passar e você vai mandar bem no Enem. Você não aguenta mais ficar sentado em casa pensando no que fazer. Seu currículo anda sem graça, te deixando inseguro em entrevistas de emprego. Então levante e abra a janela. Não essa, essa aqui. E faça seu curso superior com quem entende de mercado de trabalho. É só acessar go.senac.br e participar do processo seletivo. É tudo online, pois vivemos no futuro. Se inscreva para o vestibular 2021-1 da Faculdade Senac e dê play no curso que te faz superior. Cada pessoa é única e aprende do seu jeito. Por isso, o Sesc Cidadania criou o Super Médio, um programa de aprofundamento focado no indivíduo e seus resultados em Enem e vestibulares. Com acompanhamento personalizado, alunos se aprofundam nas áreas de maior dificuldade, enfrentando desafios com mais confiança e sucesso. As matrículas já estão abertas com vagas limitadas. Então matricule-se já pela Secretaria do Sesc Cidadania. Oi, tá sozinha aqui? Olá, tudo bem? Sim, eu estar solitário aqui. E você? Não, não, eu só quero saber se você tá usando essa cadeira. Não, eu estou usando garfo. É assim que você fala o teu idioma? Saia do tradutor! Venha para a Escola de Idiomas Sesc e Senac e viva o que você fala. Cursos de alta qualidade em inglês, espanhol, francês e alemão. Faça sua rematrícula ou matrícula pelo telefone ou pelo portal Sesc. Escola de Idiomas Sesc e Senac. Mode a sua história. Saia do ritmo do mercado e crie seu próprio ritmo de negócio com os cursos de MBA da Faculdade Senac. MBA Senac, superior no ensino e no mercado. O ENEM já tá chegando, por isso preparei uma super dica pra você. E a dica de hoje é pra você controlar a sua ansiedade antes de fazer a prova. São três tópicos. O primeiro deles, mantenha a sua rotina normal. Aquela sua rotina de estudos que você já tá estudando até um período, a quantidade de horas. Mas lembra, se você tá na véspera da prova, você precisa descansar. Não vai adiantar passar a noite inteira estudando. Senão, quando você chegar na prova, você vai estar mais cansado, mais ansioso e não vai ter um bom resultado. Então descansa. Segundo, evita aqueles alimentos que são estimulantes. Como chá mate, energético, coca-cola, café. Esses alimentos deixam a gente muito mais ansioso, muito mais irritado. Deixa a gente muito pilhado. E aí você não consegue se concentrar como você deveria na sua prova. E o terceiro elemento. Respire. Toda vez que você estiver nervoso, preste atenção na sua respiração. Quando nós prestamos atenção à nossa respiração, nós diminuímos o nosso ritmo e aumentamos a nossa concentração. Mesmo que você esteja aí muito ansioso, essa ansiedade vai diminuir, vai passar e você vai mandar bem no Enem. Estamos de volta com o nosso Aulão Online, esse projeto Vem Enem, que com certeza eu sei que você já está aproveitando, já está aí no ritmo e o nosso professor está colaborando, sim. Mas eu vou pedir mais um momentinho da sua atenção para falar sobre a Faculdade Senac Goiás no que se refere à estrutura. Porque já que a gente está falando de oportunidade, de se sair melhor no mercado, de você alcançar os seus objetivos, de ser bem sucedido, não é isso? E diante de tantos desafios, a Faculdade Senac Goiás, ela apresenta uma proposta de estrutura que dá todo o suporte para os seus alunos. Estrutura em que sentido, professora Ionara? Primeiro, com relação à estrutura física. Quando nós retomarmos as atividades presenciais, você vai poder conferir que temos um laboratório de informática com equipamentos altamente atualizados, temos uma biblioteca física e também uma biblioteca virtual, onde você pode buscar esse acompanhamento. Temos uma estrutura de estacionamento exclusiva e gratuito para os alunos, para trazer mais segurança e, principalmente, a questão da localização. Uma localização estratégica, porque nós estamos ali na Avenida Independência, próximo ao terminal da Praça da Bíblia. Então, é muito fácil para você estar lá e estacionar o seu veículo ou, então, participar das aulas por meio de transporte público. Enfim, não existem motivos para você desistir de estudar aqui com a Faculdade Senac. E, já falando em estrutura, eu vou falar rapidinho nos cursos de gestão comercial e de administração. A gente desenvolve projetos que aproximam o aluno da prática. Por quê? Porque nós temos gestão comercial que são somente dois anos, a administração, quatro anos. Mas, todos nós precisamos, com urgência de até mesmo, observar uma oportunidade de trabalho, não é verdade? Então, a gente gosta de trabalhar de forma imediata. Temos vários projetos que aproximam os alunos das empresas, dos gestores. Temos, por exemplo, as visitas técnicas que aconteceram, inclusive, de forma online. Ou seja, o aluno foi até a empresa de maneira remota. Foi muito bacana. Os nossos alunos também participam de projetos que ajudam na consultoria a empresas. Ou seja, diante da supervisão de outros professores, eles vão até as empresas, buscam soluções, apresentam diagnósticos. Tudo aproximado à prática. Ou seja, você sai prontinho para o mercado de trabalho. É o que eu posso falar para você. Eu tenho muita alegria de administrar e gerir esses dois cursos. Porque os nossos alunos, os nossos egressos estão satisfeitos e alcançam aí todos os seus objetivos. E é isso que nós queremos para você. E fique ligado que, durante a semana, virão outros coordenadores de outros cursos. Porque se você não quer ir trabalhar com essa área de gestão, na área da administração, você também vai ter outras formas aí, outras áreas para você escolher. O importante é escolher pela melhor. Faculdade Senac Goiás, que te faz superior. Tá certo? E se você tiver alguma dúvida, se quiser tirar alguma informação, é muito simples você procurar o nosso site e também pelo WhatsApp. Anota aí. 9-9848-6702. 9-9848-6702. A gente está à disposição para te atender e tirar todas as suas dúvidas. Tá certo? E ó, vamos que vamos. Bons estudos para você. A gente te espera. Não é isso, professor Rafael? É isso mesmo. Vamos retomar então. Isso mesmo. Obrigado, Ionara. Pessoal, então vamos continuar com as nossas abordagens aqui, nesses últimos instantes. Eu estava verificando aqui enquanto a gente estava no intervalo, tomando uma aguinha e tal. Tem algumas perguntinhas que eu acho interessante da gente abordar. Vou mandando aí as perguntas de vocês no chat, tá? Que a gente vai prosseguir então a partir daqui. Preciso de auxílio aqui com a tela. Pessoal, então enquanto a gente se organiza aqui, eu só queria lembrar aquilo que a gente já falou nesse primeiro momento, né? A gente estava discutindo com muita ênfase os aspectos relacionados aí à grade de correção ENEM e como que a grade de correção ENEM é importante de ser compreendida por parte do aluno, não é isso? Para que assim ele consiga o sucesso ali, a nota máxima, né? Que ele precisa. Não sei se passa pela cabeça de vocês, mas eu sempre fico com esse processo. Vocês viram como que a gente sofre como corretores para conseguir estruturar, para dar essa nota para vocês aí, né? Para conseguir que vocês alcancem essa nota 1000. É um processo tortuoso de todos os lados, né? O aluno sofre, o professor sofre, o corretor sofre para corrigir, né? Então é tudo muito sofrível. Mas a gente olha para essa situação e a gente vê que diante de todo esse processo a gente é vencedor, né? A gente passa por todas essas dimensões. A tela aqui, gente. Apagou de novo. Deixa. Certinho, então. Então nesse segundo momento, o que a gente vai fazer? A gente vai falar com vocês sobre os... Sobre o... Discutir com vocês sobre um esqueminha de texto, né? De dissertação argumentativa. E aí eu quero frisar com vocês uma coisa. O melhor, gente, é sempre aquele texto que eu tenha conforto na escrita. Que eu consiga escrever de maneira válida, de maneira adequada. É aquele texto que seja meu, né? Não existe. Não tem como. A gente até vende. A gente não, né? A gente tem professor que vende isso para todos os lados e tudo mais. Mas é o seguinte. O melhor texto é sempre o seu. Aquele que você tenha condições, que você tenha propriedade de escrever da maneira que se deve, tá? Esse é sempre o melhor texto. Então, assim, às vezes a gente fica sofrendo com... Ai, preciso de uma técnica. Ou de uma técnica, não. Preciso de um modelo de texto, né? Que revele ali um determinado discurso para facilitar para mim. Mas, talvez na hora de construir esse texto você não se sinta tão à vontade porque mentalmente as suas ideias não se organizam dessa forma. Então, o que a gente faz? A gente tende sempre a pedir que o aluno construa. Que ele mesmo elabore as suas discussões, os seus argumentos dentro do seu ponto de vista, né? E que, a partir disso, ele apresente ali o resultado que se precisa. Então, eu vou apresentar aqui para vocês um pequeno esqueminha, tá? Que seria o que a gente acredita que seja o geral, que seja o mais importante para que vocês tenham em mente, tá? Na hora de fazer lá. E aí, ao lado desse esqueminha, eu quero que vocês verifiquem se é possível que vocês escrevam dessa maneira. se tem realmente condições de que vocês façam isso da forma que se deve, né? Agora, se vocês já tiverem um modelo de texto, vocês falam assim, professor, eu tenho aqui uma noção estrutural que geralmente me dá ali uma nota boa. Eu fico entre 900, né? Fico com uma nota que é plausível ali para mim no que eu preciso. Se você já tem isso, eu vou te pedir, por favor, não vai inventar de última hora e construir um modelo de texto lá e falar assim, ah, eu vou mudar aqui a forma que eu tenho de escrever porque agora eu vi, esse professor falou isso aqui, eu achei muito mais interessante a abordagem dele. Se você conseguir fazer isso com segurança, com propriedade, se você conseguir fazer isso relacionando ali, dimensionando as suas ideias e construir um texto bom, um texto legal, parabéns para você. Mas de última hora, evite esses tipos de situações assim, né? Essas buscas por apocalipse, sabe? Porque de repente você vai tentar construir uma outra visão, construir uma outra estrutura textual e isso vai te dar mais problema do que te ajudá-la na hora da prova, tá bom? Então, toma muito cuidado com isso. O que é que a gente espera minimamente de qualquer texto lá, né? Primeiro que a introdução apresente uma contextualização seguida de uma tese. Professor, o que é tese? Eu não sei o que é tese, né? Primeiro, vamos começar pela teoria da negatividade. Uma coisa é o que a outra não é. Então, tese não é tema, tá? Tese não é tema. Tese é a opinião central, a ideia principal que você tem ali para discutir dentro do seu texto, para abordar dentro do seu texto, tá certo? Isso que é a tese. A opinião central, aquilo que eu vou defender a respeito daquele assunto, tá certo? Isso é a tese. Para construir a minha tese, eu preciso olhar para o meu tema e a partir do olhar que eu estabelecer para o meu tema, o que é que eu tenho? Eu tenho ali aquilo que eu vou defender ou aquilo que eu vou negar, não é isso? Então, quando eu contextualizo, apresento a opinião, né? Daquilo que eu preciso problematizar, eu apresento na sequência, geralmente, dois aspectos ou dois argumentos ou dois eixos para o desenvolvimento do meu texto, tá? Para aquilo que eu quero apontar. Que a gente vai chamar de dois itens de problematização, dois itens de argumento, né? Dois itens que a gente vai ter aqui para construir a nossa ideia, tá? Eu vou esquematizar assim para vocês, depois eu vou analisar um texto nota mil e depois eu vou dar para vocês uma possibilidade de introdução com aquele poema que eu passei para vocês no início da live, tá? Então, é o seguinte, quando eu construo introdução, eu tenho que ter em mente, olha o que a gente colocou, contextualização, tese mais dois aspectos ou dois eixos do desenvolvimento. Isso significa, cada maisinho desse, o mínimo que eu preciso de períodos, tá? Não preciso que, necessariamente, o segundo período seja sequenciado de um ponto, mas pode ser uma subordinada, uma oração subordinada ali, né? Que consiga apresentar os meus dois aspectos do desenvolvimento sequenciados da minha opinião central, da minha ideia central. Mas eu gostaria, né? É interessante que os textos tenham de três parágrafos adiante, né? Até porque a gente sabe que um parágrafo efetivamente coesivo, organizacionado, ele está estrategicamente estabelecido com uma condição mínima de dois períodos, né? Se a gente tem três períodos, então a gente tem ideia central mais ideias secundárias desenvolvidas e subdesenvolvidas dentro desse parágrafo, tá? Então, no desenvolvimento 1, ou seja, no seu parágrafo 1, geralmente a gente traz um tópico frasal principal, que traz ali, que apresenta uma área de conhecimento, que faça uma relação com aquilo que eu quero, né? Trazer de maneira sequencial de relação sociocultural, ou vice-versa, tá bom? Isso aqui tanto faz, a gente sofre muito, tem aluno que sofre muito porque fala, ai, porque eu vi um professor que me pediu que eu falasse primeiro da consequência depois da causa, ou primeiro da causa depois da consequência. Gente, o que importa é se o seu texto está legível, compreensível, tá certo? Se o texto está compreensível, se o texto está legível, parabéns pra você, né? É isso que importa, às vezes você traz uma causa ou traz uma consequência primeiro, mas consegue relacionar tão bem aquilo com o seu eixo sociocultural, né? Trazendo ali justificativas, exemplificações, ou explicações, ou qualquer outra situação nesse sentido, que o texto fica coesivamente organizado, que o texto apresenta uma dimensão de coerência, né? Que a gente consegue identificar que você selecionou, relacionou, organizou, interpretou dados, fatos, opiniões e informações em prol de um ponto de vista de maneira eficiente, tá? No desenvolvimento 2, a gente traz novamente um tópico frasal principal, né? A relação sociocultural, ou vice-versa, como eu disse pra vocês, o segundo aspecto, problematização, que geralmente vem vinculada a uma justificativa, uma exemplificação ou uma explicação, tá? No parágrafo final, lembra que eu comentei com vocês no início que é interessante que a gente faça textos, já a gente tem 30 linhas, é interessante que os textos apresentem 4 parágrafos, não é isso? Entre 5 e 6 linhas cada, dá ali uma quantidade X de parágrafo, que dá pro seu texto uma dimensão estética bastante firme, né? Bastante pontual. Então, a gente tem ali, na conclusão, ou seja, no parágrafo conclusivo, uma necessidade da dissertação argumentativa pro Enem, tá? Gente, existem possibilidades de que eu vá colocando mini propostas de intervenção ao longo da minha discussão, tá? Muitas vezes a gente não encontra só a proposta de intervenção lá no parágrafo conclusivo, lá no parágrafo final. Mas, olha, naturalmente, é onde o seu corretor vai buscar aquele assunto, tá? É onde o seu corretor vai buscar aquela situação. Então, por favor, se a gente for olhar os textos nota máxima, né? Anteriores, a gente vai ver que é muito comum que a estrutura seja feita dessa maneira. Então, não invente, tá? Não ouse, né? Não estamos nesse momento e você tá lidando com o seu futuro e de repente, gente, 20, 10 pontos, né? 40 pontos ali fazem muita diferença pra você, tá? Na conclusão, então, é importante uma retomada da tese, tá? A solução pro aspecto 1, de maneira que revele os 5 elementos vários, agente, ação, meios, efeito, finalidade ou detalhamento, e o detalhamento, desculpe. Mas a solução pro aspecto 2, agente, ação, meios, efeito, detalhamento e tudo mais. Mas, aqui uma coisa que não é cobrado na grade de correção do ENEM, mas é uma situação que a gente gosta muito de pedir que os alunos coloquem, porque a gente vê nas relações nota máxima, né? Pelas experiências que a gente tem, um encerramento que seja relacionado à contextualização introdutória, tá? Se isso não acontecer, não tem nada na grade de correção que vai te obrigar a fazer isso. Mas é interessante porque o texto acena pra demonstração de um domínio de eficiência, né? daquilo que tá sendo discutido. Professor, eu tenho uma dúvida. Imagino que vocês tenham uma dúvida mesmo, né? Várias, inclusive. Agora a gente vai responder. Aqui, sempre que eu vou explicar, os alunos me perguntam se eu posso responder com uma única proposta de intervenção. Professor, uma única proposta de intervenção dá pra fazer as coisas? Dá! É óbvio. É muito possível que você consiga, com uma única proposta de intervenção, relacionar e resolver os seus dois problemas. Só que você tem certeza disso, né? Você tem propriedade de que realmente vai ser daquela maneira, de que uma única proposta de intervenção vai conseguir estabelecer as relações que você tanto problematizou ao longo do texto, tá? Então, a gente tem aí esse vislumbre, né? Se você achar que sim, tá? Se você tiver segurança nisso, fique à vontade. Mas é interessante que você faça as duas propostas, porque você, afinal de contas, problematizou duas questões. Tem uma outra coisa também, que geralmente os alunos perguntam muito. Professor, as duas propostas precisam estar completas? Não. Não precisam estar completas. Uma das propostas precisa estar completa. Uma das propostas precisa apresentar os cinco elementos válidos. Agente, ação, meios, efeito, detalhamento. A segunda proposta não precisa apresentar isso, ou vice-versa, tá? Ela não precisa estar completa. Se uma estiver completa, eu desconsidero para efeito de correção a outra e foco só naquela proposta que está completa, tá bom? É isso que importa, certo? Tá. Professor, como que eu vou fazer então, né? De que maneira eu vou fazer isso? Primeiro, a gente pede, é da modalidade, é característico da modalidade textual dissertativa argumentativa, a escrita de forma impessoal ou, no mínimo, numa terceira pessoa do plural, tá? O que a gente faz, né? A gente fala, cuidado com essa terceira pessoa do plural, porque às vezes essa terceira pessoa do plural, ela promove uma generalização. E é isso mesmo, tá? Às vezes você vê uma coisa de maneira tão eficiente, mas aquilo é geral para o seu contexto, né? E aí a gente fala isso, a gente promove essas generalizações. Nós vemos violência na televisão a todo momento. Não é a todo momento, mas a gente tende a generalizar dessa maneira, tá? Então, é óbvio, né? A gente tem que evitar esse nós aí, a gente tem que evitar essas questões, tá? A gente tem que evitar essa proximidade. Por quê? Na modalidade textual dissertativa argumentativa, não é característico o diálogo com o seu interlocutor, não é característico o diálogo com o falante. Então, a gente tem que evitar tudo isso, né? Que vai promover essa proximidade, essa intimidade discursiva ali do produtor do texto, né? Com a figura leitora, tá? Aquilo que eu disse para vocês, tese é a ideia central do texto, não é tema, é a opinião que vai ser defendida no texto, tá? É importante, se vocês tiverem condições, que se faça esquemas, né? Que se estabeleça aquele esqueminha ali, ó, na hora de rascunhar a sua redação. Citações na introdução não são argumentos, são recursos expressivos. A gente precisa frisar isso porque, às vezes, o menino constrói um texto e ele fala, nossa, meu repertório sociocultural está todo na introdução, né? Mas introdução é abertura das discussões, entendeu? Então, a gente tem que ter essa dimensão, né? De que o que está na introdução não necessariamente vai contar ali como noção argumentativa, tá? Aqui o que eu pedi para vocês, no mínimo 4 parágrafos, entre 5 e 6 linhas cada parágrafo, no máximo 30 linhas, né? Cada parágrafo minimamente 3 períodos, tá? A gente sempre fala, olha, parágrafos com no mínimo 2 períodos, porque 2 períodos é pelo menos ideia central e ideia secundária, né? Aqui é muito importante que a gente faça, tá? Minimamente esses 3 períodos. Ideia principal, ideia secundária e o desenvolvimento dessa ideia secundária. Foco na estrutura. Ah, uma coisa que eu preciso falar com vocês, a gente vai até falar sobre isso com um pouco mais de proficiência agora. Gente, não adianta, nós somos professores, estudantes, professor é muito estudante também, né? Professor precisa ser. É, a gente estuda o ano todo, a gente sofre aí, tem professor, né? Com muito tempo de casa e tudo mais, a gente sofre esse tempo todo. Nessa expectativa, nessa perspectiva de tentar adivinhar um tema, de tentar fazer com que o tema seja ventilado e colocar nas nossas propostas de redação, né? Nas nossas propostas de coletânea que a gente coloca pra vocês. A gente sofre pra fazer isso, mas olha, esse negócio de adivinhar tema, gente, isso é balela, né? Isso é impossível, sabe? É uma coisa complicadíssima, né? Então, não sofra tentando adivinhar tema, tá? Foque na estrutura. Se você souber o que é dissertar e argumentar, né? Se você entender a proposta, entender o que tá sendo cobrado na grade, você vai fazer isso com todas as percepções. Você vai fazer isso com qualquer eixo temático que seja cobrado, entendeu? Então, não sofra tentando adivinhar tema, né? Foque na estrutura e descubra as nuances de como é que você escreve um texto dissertativo argumentativo. É isso que importa, tá certo? É isso que importa pra você. Então, a gente tem mais essa dica aí pra vocês. Eu trouxe aqui pra vocês também um texto Nota 1000, que é sobre o tema de 2018, que é o tema que fala sobre a manipulação do comportamento do usuário por meio do uso de dados, tá? Então, eu vou fazer uma leitura breve aqui desse texto e aí eu vou aplicar algumas das questões que a gente viu ao longo dessa aula pra que vocês mesmos aí, como primeiros corretores dos textos de vocês, já tenham aí mais ou menos a dimensão disso, tá? Então, o texto fala assim, ó. Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos, lembra o que eu falei lá de esquema, ó? Contextualização, mais tese, mais os aspectos que vão ser desenvolvidos ao longo do texto, não é isso? Então, a gente vai, ó. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade. Professor, mas a pessoa repetiu o avanço, ela não vai perder ponto ali? Gente, lembra que lá na competência 1, demonstrado ao mínimo da norma padrão da língua portuguesa, eu falei pra vocês que a gente tem uma liberalidade pra determinadas, né, questões? Professor, mas ele não vai perder ponto na 4, já que ele podia ter usado um elemento pronominal, ele podia ter usado... Não, a gente tem uma liberalidade, né? Isso não tá realmente prejudicando a dimensão textual, tá? É... Avança a sociedade, uma vez que bilhões de pessoas que sofrem, sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Colocou o tema, né? Problematizou e disse, a minha opinião é essa. Existe um problema muito grande, tá? E aí ele vai contextualizando direitinho, ó. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Sob tal ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Então, quando a gente chega aqui nesse momento, a gente olhou pro texto dele e a gente entendeu que a introdução foi o que a gente chamou de introdução roteiro. Ele estabeleceu um roteiro bonitinho daquilo que ele vai discutir ao longo do texto dele. Ele falou que o problema tá relacionado no item 1, no B1, no desenvolvimento 1, a liberdade e no desenvolvimento 2, ele vai relacionar isso às questões de privacidade. Então, o que que ele faz? Uma introdução que seja um roteiro pra aquilo que eu vou discutir no meu texto. Fala sério, gente. É difícil fazer isso? Não é difícil, é uma coisinha muito fácil, né? Você contextualizar, problematizar e levantar ali os seus dois aspectos. É muito fácil. Tanto que esse indivíduo conseguiu, né? Mesmo repetindo ali as palavrinhas que vocês viram. Tá vendo? Então, aí a gente vai pra sequência. De acordo com Jean-Paul Sartre, o homem é condenado a ser livre. Nessa lógica, o uso de informações do acesso pessoal... Ó, condenado a ser livre... Por que que ele tá falando isso, professor? Porque ele falou lá no item 1 dele, lá no roteiro, que liberdade era um problema da manipulação do comportamento de usuários, né? Por meio dos dados. Nessa lógica, o uso de informações do acesso pessoal pra influenciar o usuário confronta o pensamento de Sartre, visto que o indivíduo tem sua liberdade de escolha impedida pela imposição de conteúdos a serem acessados. Dessa forma, a internet passa a ser um ambiente pouco democrático e torna-se um reflexo da sociedade contemporânea, na qual as relações de lucro e interesse predominam. Faz-se imprescindível, portanto, a dissolução dessa conjuntura. Olha que bonitinho, né? O repertório sociocultural dele tá legitimado pelo Sartre, que é um pensador, um filósofo. Ele relacionou a teoria sartreana à dificuldade de liberdade, né? Ele traz ali as discussões do Sartre em relação a isso, tá? E ele trouxe essas possibilidades dentro do campo aqui do uso de dados, né? Então, a gente tem aí essa questão de que a manipulação do comportamento por meio do uso de dados vai impedir a profusão de uma liberdade efetiva por parte dos indivíduos, tá vendo? Então, isso é muito importante. E olha que coisa interessante que é um aspecto que a gente discutiu agorinha. Lá no finalzinho, ele colocou, ó, faça imprescindível, portanto, a dissolução dessa conjuntura. É como se ele estivesse falando, olha, existe a necessidade de mudar, né? É como se fosse uma pré-proposta, uma pré-solução pra fazer com que aquilo seja dimensionado, que aquilo seja diluído mais adiante. Então, ele tá nos preparando como leitores a enxergar isso no texto. No segundo ponto, que ele disse na introdução, a gente tem que bater o olho na introdução e saber direitinho quais são os rumos que o menino vai discutir, né? Que o candidato vai discutir. Ele disse na introdução que existe, em relação à manipulação do comportamento do usuário por meio do uso de dados, um problema relativo à privacidade, não é isso? E aí, vamos ver o que ele vai falar no terceiro parágrafo dele, que é o desenvolvimento 2. Outro sim, é válido ressaltar que, conforme Manuel Kent, o princípio da ética é agir de forma que essa ação possa ser uma prática universal. Até aqui, né? Ainda não chegou lá, mas aí ele vai fazer a relação. De maneira análoga, ou seja, análogo é comparativo, né? A violação da privacidade pelo acesso aos dados virtuais sem a permissão das pessoas vai de encontro à da ética kentiana, a ética kentiana. Dado que, se todos os cidadãos desrespeitassem a privacidade alheia, a sociedade entraria em profundo desequilíbrio. Com base nisso, o uso de informações virtuais é prejudicial à ordem social e, por conseguinte, torna-se contestável quando executado sem consentimento. Gente, olha que gracinha, olha como é fácil, não é difícil. Se você colocou na cabeça que a introdução tem que contextualizar, problematizar e apresentar os dois aspectos ali que você vai desenvolver, o corpo do texto já tem toda a propriedade para ser, né? Dimensionada para ser discutida, muito tranquilo. Então, se ele diz que os problemas são relacionados à liberdade e à privacidade, ele tem que resolver isso, viu? Isso é articular a proposta de intervenção, aquilo que foi discutido no corpo do texto. Então, ele diz... Em suma, são necessárias medidas que atenuem a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Logo, a fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo, cabe às empresas de tecnologia... Professor, por que empresas de tecnologia? Ele discutiu isso ao longo da abordagem dele. Mas olha lá na introdução que bonitinho que ele colocou, ó. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar. Então, se ele diz que isso é o problema, é isso que ele vai colocar como agente lá, esse agente problematizado para fazer as relações. Olha que bonitinho. A fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo, essa é a finalidade ou efeito. Um dos elementos válidos, ele já tem um, né? Cabe às empresas de tecnologia, outro elemento válido, o agente. Então, ele tem o segundo elemento válido. Solicitar a autorização para uso dessas informações, essa é a ação, tá vendo? Essa é a ação que a criancinha promoveu, né? Então, três elementos válidos. Por meio das de advertências com linguagem clara. Essa é uma maneira, uma forma de realização. Quatro elementos válidos. Tendo em vista a linguagem técnica utilizada atualmente por avisos do tipo. Olha, ele colocou o detalhamento, até começa com tendo em vista, né? Uma expressão ali que começa com gerundi e tudo mais. O detalhamento é uma informação extra a respeito daquilo que ele já promoveu, né? Dos cinco eixos que ele já promoveu. Que são a ação, o agente, os meios e a finalidade ou efeito. Então, a gente tem aqui essa proposta de intervenção completa. Essa foi a primeira proposta dele e já está completa. Ademais, compete ao cidadão ficar atento a essa questão. De modo a cobrar e pressionar essas empresas. Ele falou sobre isso, né? Ele falou que o principal prejudicado é a sociedade. É a sociedade comum, é o cidadão, né? A gente vê ali esses reflexos ao longo da discussão dele. Enfim, a partir dessas ações, as tecnologias... Tecnologias, é isso. As tecnologias... Deixa só eu me aproximar aqui um pouquinho para fazer a leitura. As tecnologias, como disse Steve Jobs... Steve Jobs... Steve Jobs, perdão. Moverão o mundo para frente. Então, olha. O que a gente falou lá no início? A gente teve esse esqueminha aqui, não foi? É... Introdução, desenvolvimento, 1 e 2, conclusão, bonitinho. Olha como esse texto está estruturado. Introdução com relação com o tema. Os dois aspectos do desenvolvimento, liberdade e privacidade. O argumento 1, que é a liberdade, que ele colocou no D1 dele. O argumento 2, que é a violação da privacidade, que ele colocou lá no D2, no terceiro parágrafo dele. A relação intertextual aqui é com filosofia, porque o Sartre é um filósofo, né? Atua nesse ramo, né? A gente tem um segundo momento que ele vai trazer o Kent, que também é uma figura, né? Que, intertextualmente, ali, ele liga e que ele busca lá na filosofia. O que a gente vê aqui, então? Ele tem propriedade para descrever isso, né? Ele, com todas essas informações, conseguiu relacionar isso. A gente consegue identificar a autoria nesse texto. Tá muito acima do que a gente viu na coletânea. E tá muito direitinho aqui, com relação àquilo que a gente busca de originalidade dele. Então, a gente tem a retomada da tese. A gente tem o efeito, que é a fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo. O agente, que é a empresa de tecnologia. Solicitar a autorização para o uso dessas informações e a ação. Por meio de advertências com linguagem clara. São os meios, né? A maneira. E um detalhamento ali, que é uma informação extra que ele começa a colocar dali adiante, tá? E no finalzinho, esse encerramento cíclico do texto que ele coloca aqui para nós, né? Que é pegando. Ele começou o texto falando assim, ó. Segundo Steve Jobs, a tecnologia faz isso. E aí, ele fecha dizendo. Enfim, a partir dessas ações, as tecnologias, como disse Steve Jobs, moverão o mundo para frente. Ou seja, moverão o mundo de maneira progressiva. Olha que interessante. É difícil fazer um texto desse, gente? Fala sério. É difícil fazer isso? Não é difícil, né? Muito fácil, muito tranquilo. Tá. Como eu disse para vocês nos últimos pontos, eu queria falar sobre essas questões. Não estou aqui para dizer para vocês. Não vá sair por aí postando no Twitter, nas redes sociais, onde vocês quiserem. Que o professor Rafael, numa live lá do SESC com o SENAC, ele falou assim, gente, que o tema é analfabetismo. Que o tema é alfabetização na infância. Ou que o tema seja formação de professores. Não faça isso, pelo amor de tudo que você acredita, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, ao longo de todo esse processo, nós tivemos momentos em que o Ineto nos deu certos spoilers. E a gente acreditou, deixou de acreditar, né? Ali, em relação ao tema. E aí, até ontem, eu estava lendo um artigo sobre isso. Eu estava vendo no Guia do Estudante, né? Mesmo que estava falando lá, que o Inep tinha postado algumas questões relacionadas à alfabetização na infância, né? Ou a analfabetismo na infância, ou a irrelevância do analfabetismo na infância e tudo mais. E algumas coisas também relacionadas à formação de professores. Então, são possíveis temas? Claro que são, né gente? Tá aí pra isso, né? São possíveis temas. A gente sabe que, em certa medida, o Enem gosta muito de datas comemorativas, né? Então, a gente tem aí aniversários relacionados a programas, né? A noções do Estado aí, dimensionados para a infância e tudo mais. Então, a gente sabe que é uma possibilidade, tá? Eu coloquei aqui pra vocês uma possível introdução, tá? E nessa possível introdução, então, a gente tem... Eu vou colocar os dois... As duas possibilidades aqui. Tanto do tema de analfabetismo e de alfabetização na infância, quanto do tema de formação de professores, tá? Lembra que eu falei pra vocês daquele poeminha que a gente começou? Congresso Internacional do Medo, que fala sobre a dificuldade ali do ser humano, né? O Drummond fala pra gente, provisoriamente, não cantaremos o amor, né? Provisoriamente, a gente vai... O amor se refugiou mais abaixo dos subterrâneos, né? Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. E aí, ele finaliza o poema dizendo que um dia a gente vai morrer de medo, né? E sob os nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Então, eu quero fazer uma introdução aqui pra vocês, que a gente consiga relacionar esse poema construindo o texto, tá certo? Então, vejamos. Toda vez que eu for fazer citação de poema ou de letra de música, eu tenho que colocar as barrinhas em cada verso, tá? Cada linha, um verso é cada linha, pra quem ainda não lembra, né? Eu tenho que colocar as barrinhas ali e eu tenho que colocar entre aspas, porque, afinal de contas, é uma citação, né? Aquele discurso não é meu, então eu preciso demarcar isso pro meu corretor. Então, começaríamos o texto assim, ó. Se tema fosse analfabetismo ou alfabetização na infância. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Os versos em questão integram a poética drummondiana, mas podem representar metaforicamente a forma como a sociedade brasileira tem lidado com a importância da alfabetização na infância. Olha que bonitinho, a gente relaciona o poema lá do Drummond com aquilo que a gente quer colocar aqui. Nesse contexto, as ações do governo estão refugiadas mais abaixo dos subterrâneos, né? Olha, eu pego o verso do poema e relaciono com o meu primeiro problema, governo, tá? E as famílias estão cantando o medo, porque cantar o medo é mais uma possibilidade que tem lá dentro de um dos versos do poema. Cantando o medo do insucesso escolar e pessoal dos seus educandos. Sendo assim, é necessário que medidas sejam tomadas, a fim de que a relevância da alfabetização não tenha um túmulo em que nascerão flores amarelas e medrosas. Gente, é muito fácil fazer uma introdução desse jeito, né? É muito fácil. Daqui você tem seu texto bonitinho, seu D1 vai falar do governo, seu D2 você vai falar do papel das famílias nisso e o parágrafo de conclusão você vai resolver retomando ali governo e família como agentes, né? Como figuras que vão ser mobilizadas, tá vendo? Muito tranquilo, né? Formação de professores. Professores, se o tema fosse formação de professores, tá? Eu vou usar a mesma base, a mesma estrutura, só vou fazer aqui as modificações que, logicamente, vão ser necessárias para que eu consiga apropriar aqui a discussão da maneira que se deve. Provisoriamente, não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços, esteriliza. Os versos em questão integram a poética drummondiana, mas podem representar metaforicamente a maneira como a sociedade brasileira tem lidado com os desafios acerca da formação de professores. Nesse contexto, as ações do governo estão refugiadas mais abaixo dos subterrâneos e as universidades estão cantando o medo do insucesso escolar e pessoal de seus educandos. Sendo assim, é necessário que medidas sejam tomadas a fim de que as dificuldades quanto à formação docente não findem em túmulos em que nascerão flores amarelas e medrosas. Olha aí que bonitinho, né? Olha que introdução bonitinha, tá? Então a gente tem tudo isso, né? A gente tem todas essas possibilidades. Você consegue fazer isso com o que você gosta, tá vendo? Você consegue achar um discurso ali, uma fala de repente de uma série, uma música que tenha uma relação ali pormenorizada, né? E você consegue fazer isso, relacionar os problemas, aquilo que está sendo levantado em cada apontamento e construir um texto com propriedade, né? Eu estou usando literatura porque eu tenho nem como dizer, né? A minha paixão é literatura, né? Eu acho que às vezes eu brinco que eu sou uma literatura em pessoa, né? Assim, total, não tem nem como. Eu uso literatura porque eu gosto. Faça isso com algo que você goste, sabe? Faça isso com algum tipo de situação que te deixe confortável, né? Então coloque, tente buscar esses elementos, esses repertórios socioculturais que eu tenho certeza que vocês têm, tá certo? Então, galerinha, é isso que a gente precisa por agora, né? A gente vai... Eu vou deixar aqui o meu contato pra vocês, tá? O meu e-mail, né? E aí agora, nesse momento, eu vou abrir aqui o chat, tá? E a gente vai fazer as principais... Vou fazer uma leitura, fazer um filtro aqui, mais ou menos, dos principais probleminhas aí que vocês discutiram ao longo do chat, tá bom? De repente, né? Falei alguma coisa que passou. Tá? Tá onde? No meu... Tá. No meu... Gente, isso aqui é demais, viu? Então, tecnologia é incrível, né? Olha aqui, a pessoa já fez o filtro aqui e colocou aqui pra mim, muito bonitinho, que gracinho. Vamos lá, então. Uma pessoa que eu acredito que se identificou como Double Vlogs, acho que é isso, deve ser o nome do canal. Queria algumas dicas de como iniciar e terminar um bom texto. Tenho um pouco de dificuldade pra começar e terminar. Olha, tudo que eu coloquei aqui nessa aula, quando eu fui analisar lá o texto Notamir, quando eu coloquei aqui na introdução, né? Aqui, ó, eu tenho possibilidades disso, tá? O que você precisa ter em mente pra começar um bom texto? Tese. Eu olho pro tema, identifico as palavras-chave e construo uma tese que é uma opinião central a respeito daquilo. Não adianta forçar. A gente não escreve sobre aquilo que a gente não sabe. E aí, eu tenho uma técnica que a gente usa quando a gente não sabe falar sobre alguma coisa. Quando a gente não sabe falar sobre alguma coisa, a gente começa o texto explicando o tema, entendeu? Então, você olha pro tema e fala assim, o tema é manipulação do comportamento dos usuários por meio da rede de dados. Esse tema é esdrúxulo, né? Você olha e fala assim, peraí, eu vou começar meu texto explicando o que é manipulação, né? E aí, da manipulação, você vai conseguindo estabelecer ideias pra chegar ao campo da internet, pra chegar ao campo do uso de dados, entendeu? Dependendo do tema, você consegue começar conceitualmente, né? Você consegue começar isso com muito mais habilidade, tá? A introdução, ela tem que ter esse afunilamento, né? Você tem que ter essa dimensão. Então, o que eu sugiro pra você? Se você não sabe falar sobre o tema, comece conceituando. Manipulação é isso, né? Situação X é isso, isso e aquilo. E aí, dali, você joga o problema que é a tese que você precisa junto com os seus dois aspectos, tá? Com os seus dois argumentos. Na sequência, né? Logo abaixo, o que você vai encontrar? Você vai desenvolver, de acordo com o que for apontado na introdução, que você vai fazer uma introdução roteiro, Na proposta de intervenção, o que é essencial? É essencial que você apresente a proposta relacionada ao tema, relacionada àquilo que foi discutido, tá certo? E que, ao lado disso, né? Dessa proposta relacionada ao tema, relacionada à discussão que você levantou, você tenha em mente que é preciso elaborar, estruturar uma solução em cinco elementos válidos, com cinco elementos válidos. A gente, quem é que vai fazer aquilo? Quem é que vai resolver aquilo? Geralmente, esse agente está vinculado aos aspectos que eu levantei no desenvolvimento, né? Ação, o que é que vai ser feito? O que é que vai ser trabalhado? O que é que eu vou precisar mobilizar para fazer aquilo, certo? Meios ou maneiras, formas de realização, né? Quais são as maneiras? O que é que eu vou precisar driblar ali, construir, mover também, de maneira geral, né? Para conseguir fazer com que eu tenha ali condições de que aquilo seja levado adiante, tá? Efeito ou finalidade, para que que eu vou fazer aquilo? Qual é a finalidade que eu vou fazer aquilo, né? Para quem? Afim de que? Né? Com qual objetivo? Sob qual intuito eu vou fazer isso, certo? Na sequência, um detalhamento ou uma informação extra ali que você vai ter a respeito de um desses quatro itens anteriores. Eu posso fazer um detalhamento do agente. Então, eu posso colocar o governo federal, vírgula, importante disseminador da ordem social, importante condutor da ordem social. Coloco entre vírgulas, é um detalhamento do agente, né? O governo federal, digamos que o problema seja esse aqui, desafios acerca de formação dos professores. O MEC, como a gente, deve rever as políticas de formação universitárias, certo? Rever as políticas de formação universitária, aí eu coloco entre vírgulas, recapacitando professores já formados e estabelecendo estratégias de pontos, X ou Y, de revalidação diplomática, né? De revalidação de ensino, de estudos, de busca, tá vendo? Então, o meu detalhamento é aquele elemento extra que vem entre vírgulas na sequência de um desses itens. Do agente, da ação, do modo meio ou da finalidade ou efeito, tá certo? Eu espero que eu tenha resolvido aí, viu? O figurinho aqui desse canal, Dolby Vlogs, não consegui identificar seu nome, talvez seja aqui, né? Se eu não tiver te atendido, tá aqui o meu e-mail, tá? Pode mandar, tá bom? Vitor Guilherme, Vitor Guilherme, Vitor Guilherme é o nosso aluno do Sesc do 2º E, né? Esse nome aqui, Vitor Guilherme, não vai ser assim tão frequente. Ó, gente, inclusive, beijo, todo mundo do Sesc, eu amo de paixão, viu? Beijão. Um fim nobre e universal é motivo suficiente para a infração dos direitos humanos na minha proposta de intervenção? Um fim nobre e universal é motivo suficiente para a infração dos direitos humanos na minha proposta de intervenção? Vitor, a gente tem todas as propriedades discursivas e recursivas, vou ser bem repetitivo, para enxergar o que é ferir direitos humanos. Se você está sugerindo que a sociedade chegue a essa condição de hecatombe social, sabe? De apocalipse now aí, isso, obviamente, vai gerar um decréscimo ali da sua nota, né? Da sua média. Professor, considerando que a tese é a opinião a ser defendida, quaisquer outros pontos que forem refutados no texto são considerados, então, o quê? Muito boa essa pergunta, Vitor, essa aqui valeu a pena, tá? Quaisquer outros pontos que sejam refutados no texto são subteses, entendeu? A gente constrói a tese central, a principal, e aqui que a gente vai dimensionando ali, que é argumento ou que é contra-argumento, são subteses, né? Que a gente vai traçando ali, estrategicamente no texto. Eduardo Monteiro, se for Eduardo Monteiro, meu aluno lá do segundo C também, ó, beijo grande, se não for, beijo também, tá? Usar dois repertórios filosóficos não afeta a competência dois, não? Muito boa essa pergunta, Eduardo. Inclusive, quando eu coloquei lá o texto, em outros momentos, eu tive uma análise desse texto com alguns outros alunos, e eles também fizeram a mesma pergunta, tá? Não afeta porque o texto tem propriedade discursiva, tá? Além disso, o que se cobra efetivamente de repertório sociocultural é que seja minimamente aquele um, né? O segundo ponto, você viu como que o texto dele, ele não está prejudicado de forma alguma por ter usado só filosofia? O texto dele está coeso, né? O texto está consistente, o texto está organizadinho, entendeu? Então, assim, não, isso não vai te prejudicar desde que você tenha propriedade discursiva para escrever tão bem quanto ele escreveu, né? Para escrever de maneira que isso não seja um problema, né? Que isso não seja algo ali que atrapalhe a discussão, tá? A apresentação de uma interpretação individual de um texto poético lírico não invalida a sua argumentação? Victor, esse é um ponto que eu também discuti. Quando a gente coloca lá na introdução, aquilo que a gente coloca na introdução não tem... não é considerado argumento, tá? É como se fosse um recurso ali possível para eu fazer a discussão. Se eu sequencio isso ao longo do texto, tá? E se isso serve ao meu argumento, você viu como que eu coloquei, né? Eu coloquei de maneira que isso servisse aos argumentos. Então, eu pego o verso lá, ó, refugiados mais abaixo dos subterrâneos, e relaciono com a situação do governo, né? Eu pego o verso cantaremos o medo, cantando o medo, e relaciono com a universidade. Isso não vai invalidar ao longo do meu projeto textual, do meu trajeto textual, as abordagens, os argumentos, tá? Isso não vai invalidar nada, tá bom? E, além disso, o seu texto, ele não vai ficar só nisso, né? Você não vai ficar só no poema, o texto inteiro fazendo e refazendo isso aqui o tempo todo, né? Se até vai e volta no poema, a gente tem aí, sim, essas percepções, mas o seu texto não vai ficar só nisso, tá bom? Muito obrigado pelas dicas, professor. Eu me chamo Antônio. Antônio, olha aí, tá bom, Antônio. Que isso, tamo junto, tá? Qualquer coisa, tá certo? Eu acho que é isso, então, né? Aqui a gente fez um filtro dos principais problemas aqui, tá certo? Então, é isso por hoje. Amanhã eu espero vocês, tá? Com muito carinho, com muita dedicação aqui, pra gente juntos construir mais conhecimento, tá bom? Só que amanhã a gente vai discutir sobre a prova de linguagens, tá? A gente preparou algumas dicas importantíssimas, então amanhã a gente ainda tem as discussões sobre a prova de linguagens. Na sequência, né? No outro dia, na quinta, desculpe, na sexta, né? Hoje é quarta. Na sexta a gente vai ter as discussões dos professores de história e geografia, né? Que vão apontar aí os principais caminhos pra vocês fecharem bem a prova de ciências humanas e suas tecnologias. E no sábado, pela manhãzinha, né? Eu volto, tá? Pra falar um pouquinho com vocês sobre TRI, que a gente vai começar a discutir um pouquinho amanhã. Eu volto pra falar um pouquinho com vocês sobre isso. E na sequência, vocês vão ter técnicas de relaxamento, discussões relacionadas a como se comportar, a como ter postura dentro da prova, com a professora Mauro, tá bom? Pra que vocês tenham aí condições de ir pra essa prova com tudo que a gente acredita que seja o essencial, pelo menos, pro sucesso de vocês, tá bom? Quero agradecer de novo todo mundo, tá? Me perdoem aí por qualquer eventualidade. E a gente tá construindo conhecimento junto, tá bom? Qualquer eventualidade, é só falar comigo, tá? Um abraço pra todos.